Vocês não sabem onde eu tô? Onde eu estou? Comenta aí nos comentários. E eu vou aparecer. Vou aparecer. Eu vou aparecer e você tem que me dizer da onde cheguei. Ah, galera, deu pra ver que eu vim daqui, ó, da cortina. Que eu tava assim, ó, na cortina. Só que bem aqui. Galera, hoje eu vou ensinar dancinhas do Fortnite. Primeiro deixa eu colocar a câmera certa aqui, né? Tava usando as danças do Fortnite ali aprendendo. Eita, pera. Vai ter que ser assim mesmo. Aqui, galera. Primeira dança do Fortnite que eu sei. Essa aqui é muito fácil. Dá até pra ir andando com ela. Segunda dança. Segunda dança. Terceira dança. Gente, essa daqui tinha um pouco do fundo. Peraí, faz com o cara. Gente, comenta aí se ficou quase igual. Terceira dança. Como é que é? Só lembro essa parte. Assim, ó. Já deixa o like que você escreve na minha tentativa. Bom, mas... Terceira. Minhoca. Essa é muito difícil. Gente, vou fazer a minhoca pra vocês verem. É difícil. Mas eu consegui. Galera, é sério. Essa cansa. Que eu tenho que puxar assim, ó. Quando você deitar, você tem que puxar a perna assim. Levanta pra cabeça. Tão vendo? Meio difícil. Mas eu consigo. Galera. Também. Só uma pausadinha. Mas, galera. Ó. Já vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal. E... Bom. Já vai se inscrevendo aí, né? Compartilha. Que, pelo amor de Deus. Dá muito cansaço. Mas... Vamos pra última. Né? Que a última é um pouco mais difícil. O que é? Velho, o Felipe não consegue abrir as pernas. Nossa, eu deixei... A gatinha. Nossa. Mas... Essa é a última. E que é que ela faz, velho? Ai. Deu ruim. Não consegui. Bom, mas espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.